Olá pessoal, hoje iremos falar sobre Nayane Rios, sua história e trajetória. Nayane de Almeida Rios nasceu em 29 de novembro de 1994 em Belém, Pará. Nayane começou a jogar vôlei desde cedo por volta dos 6 anos de idade. Seu pai, Colema Rios, foi jogador de vôleibol e uma inspiração para Nayane. Ela começou a atuar em clubes de vôlei do Pará no ano 2000, tendo atuado em diversos clubes do estado como Paysandu, Clube do Remo e Assembleia Paraense. Com o tempo, ela passou a atuar na Seleção Brasileira de Bases e foi jogar em clubes de vôlei de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesse sentido, Nayane já atuou nos seguintes clubes. Esporte Macaé de 2010 a 2011, Esporte Clube Pinheiro de 2011 a 2014, Minas Chines Clube de 2014 a 2017 e no De Barueri de 2017 a 2018, Sesi Voleibauru de 2018 a 2020, Osasco São Cristóvão Saúde de 2020 a 2021. Ela teve uma atuação no vôleibol polonês pelo Chemik Polis de 2021 a 2022 e no Esporte Clube Pinheiros a partir de 2022. Nayane, inclusive, foi campeã pelo Chemik Polis do campeonato polonês. No que diz respeito às medalhas já recebidas por Nayane, podemos destacar as seguintes. O ouro no Campeonato Sul-Americano Infanto Juvenil realizado em Lima 2010. O ouro no Campeonato Sul-Americano Juvenil realizado em Lima 2012. A prata na Copa Pan-Americana Sub-23 realizada em Lima 2012. O bronze no Campeonato Mundial Juvenil realizado em 2013. Então, pessoal, foi isso. Nayane realmente é uma das levantadoras que mais tem obtido bons resultados no país e com isso tem feito uma carreira de sucesso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.